Eu lembrei Misturado com tristeza E eu chorando dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturado com a tristeza E eu chorando dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Esse é o top luxo do Brasil Toca no vale Vamos nós Bora meu prefeito, filho de Deus Tô aqui na BNU, muita quinta, esquina, cerveja e briga Depois de mim, tendo dois trabalhos, gestos e tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Porque já me esqueci, o coração prometeu Eu nunca mais recaí Agora aprendo da sua indignidade E bateu uma saudade Aquelas que o coração abre 99125003 Olha eu recaindo O que faz canta, filho? Vai! Lembrei Ai, maldei! E eu chorando dando porrada na mesa Vai! Lembrei Que todo guiado É muita rava misturando com a tristeza E eu chorando dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Alô, meu prefeito, mil de Deus Mercadoria boa! Eita, prefeito da Rocha Ai, meu Deus! Bora, mil! Verdade Verdade Pra ser que nasce um cantor, um safoneiro e um vaqueiro E o cabra dos abumas Tô, vai quem doer Caso eu Tô indo embora com a minha ficha Minha linda De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Já que você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse posto onde eu saí Ei! Um abraço especial Toda a galera do Picos 40 graus Cai, caí Toca! Vale! Quando você me toca Quando arrepia a pele Suas palavras não São pra que a mais me fere Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Oh, canta, meu Piauí! Meu Piauí! De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Já que você vai precisar de mim Pra lhe tirar do fundo desse posto onde eu saí Pra lhe tirar do fundo desse posto onde eu saí Oh! A quem doer No caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Já que você vai precisar de mim Pra lhe tirar do fundo desse posto onde eu saí Céu top luxo do Brasil aqui em Oeiras Do Itaim Ah, deputado Castro Neto Pois, mestre, mestre Neumar, fé de Deus Cadê o Bil? Pra nós falar tudo de uma vez só Vem Bil, que eu vou cantar uma música Fica aqui, deputado Fala já Bora, Neri Oeira do Itaim Isso, um abraço especial Agradecendo mais uma vez Nosso grande prefeito Bil de Deus Bora, Bil! Bil, mercadoria Eu, o Bil também canta, viu? Daqui a pouco ele vai cantar mais nós Daqui a pouco o Bil vai cantar comigo Um abraço especial A toda a galera do PIX 40 Graus Essa galera é isso Galera boa, rapaz Céu top luxo do Brasil Eita, coisa boa Toca, manda aqui um abraço especial Nosso secretário de administração Nosso amigo Wesley de Deus Nosso deputado federal Castro Neto Deputado estadual Nerinho Toda moçada boa Onde é que cê tá? Fala pra... Ai, meu Deus! Que eu tô afim Vai! Já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Yeah Responde essa mensagem Diz que eu vou mais Quero ficar com você Yeah Quando lembra da gente Tu pode tirar na roupa Cê vai cheirar o teu beijo na boca Nada cê me diga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o baqueiro É quem te deixa louco Olha quando lembra da gente Tu pode tirar na roupa Cê vai queirar o teu beijo na boca Nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o baqueiro É quem te deixa louco Bora, cagou! Eita, porra, azar! O top luxo do Brasil Boca! Tu vale! Vamos, é do ar! Ai, meu neguinho e meu zelo Como é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rudei a cidade Mas você tem que ver Bora se valendo a mercadoria Responda essa mensagem Diz que eu não vai Quero ficar com você Quando lembra da gente Tu pode tirar na roupa Cê vai querer o meu beijo na boca De nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o baqueiro É quem te deixa louco Olha quando lembra da gente Tá te ensinando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o baqueiro É quem te deixa louco Bota a bebida pro baqueiro Que o baqueiro quer beber Vai, vai E quer beber Cê vai no carrário Que o baqueiro quer correr E quer correr E quer correr Safoneiro, puxa o fólico Que o baqueiro quer doção O top luxo do Brasil Até o dia clarear Uhul Olha meu prefeito Bio Acosta meu prefeito Bio Um litro de uísque Eu tô trazendo é de caixa Dá cinco cachoeiras Na boca da mulherada Na maqueijada Vai rolar Linduzinho do papai Olha meu beijo Olha que um litro de uísque Eu tô trazendo é de caixa Dá cinco cachoeiras Na boca da mulherada Hoje na maqueijada Vai rolar o desmodelo Falei não na pista Tem a barra do vaqueiro Toca, tu fale Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E quer beber E quer beber Sela no carro Que o vaqueiro quer correr E quer correr E quer correr Safoneiro, cadê a mulher dessa mesa aí, mano? Tá em casa Bota a bebida pro vaqueiro Ai meu beijo E quer beber E quer beber E quer beber Se ela no carro Que o vaqueiro quer correr E quer correr E quer correr E saponeiro, puxa o pole E o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo o prato que tu comeu Fica aí cuspindo o prato que tu comeu Fica aí cuspindo o prato que tu comeu Pode falar Pode falar Pode falar Pode falar Me fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar Pode falar Pode falar Beijinho na boca Puxa meus cabelos Tira minha roupa Vai bem gostosinho Vai safada Vai safada Vai safada Fala que não me ama mas adora meu colchão Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo o prato que tu comeu 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 Não no prato que teu comeu Beijinho na boca Fechando os cabelos, vira minha roupa Fala bem gostosinho, aquele jeitinho Fala que não me ama, mas adora meu coitinho Beijinho na boca Puxa meus cabelos, vira minha roupa Fala bem safadinho, aquele jeitinho Fala que não me ama, mas adora meu coitinho Tu fala mal de mim, pra vários amigos meus Fala mal de mim, pra vários amigos meus Fica encursindo no prato que tu comeu Tu fala mal de mim, pra vários amigos meus Fala mal de mim, pra vários amigos meus Fica encursindo no prato que tu comeu Fica encursindo no prato que tu comeu Eu quero viver a vida Quero flores em vida Cuida o jardim do amor Êêêêêê, pás Uhul Quero o seu amor agora Não a saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para de nós dois Quero sua companhia A seguir na mesma direção É sempre o que se afundir A vida não se apare Nalguma estação Traz flores em vida Teu sorriso a me iluminar A trágua despedida Estarei por perto Pra enxugar Quem se dá que anda comigo? Eu quero viver a vida Primeira de luxo Quero flores em vida Unidas No jardim do amor O nosso amor Bora meu deputado Meu ex-prefeito Não, eu só queria pedir Pouco tempo Eu só queria pedir Pra você cantar os parabéns Para o Eredo Itaim Então bora, dá o tom aí Eita menino Sabe o que? Ai meu Deus Ai meu Deus Parabéns pra você Canta, viu? Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Ai meu Deus Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns, Aruera do Itaim Obrigado, meu Deus Obrigado, valeu E agora eu vou falar alguma coisa Tem que ser pouco tempo Eu só queria Agradecer A todo o povo aroerense Por ter sido o primeiro E o segundo prefeito Desta cidade E dizer o seguinte O meu coração É aroerense E eu tô aqui Para dizer Que nós agradecemos A cada um de vocês Pela presença E vamos ouvir agora O deputado federal Castro Neto Meu deputado Nerinha Aparece aqui Boa noite meus amigos Prefeito Bil No seu nome Eu gostaria só de fazer Um agradecimento A todo o povo Que está aqui E dizer Que vou honrar Com muito trabalho Com muita dedicação Todos Os mil trezentos e onze votos Que eu tive aqui Para deputado federal Na nossa querida cidade Do nosso coração De Aroeiras do Itaí E ressaltar Que toda vez Que eu venho aqui Sou recebido Com muito carinho Com muita atenção E principalmente Nosso prefeito Bil Com o calor humano Então Estamos postos A trabalhar Junto com o deputado Nerinho Com o senador Marcelo Castro Com o governador Rafael Fonteles E principalmente No debate Que teve hoje Que não temos dúvida Com o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva Viva o Lulinha Pelo Brasil Pelo Piauí Por Aroeiras do Itaí Muito obrigado Obrigado gente Com a palavra Bora Bil Vou passar a palavra Para meu querido Deputado Nerinho Boa noite Prometo aqui Que você Breve Até porque O astro Aqui hoje É o nosso Homem que faz a diferença Na música Do Nordeste Do Brasil O nosso artista Toca do Vale Parabenizar vocês Parabenizar a nossa querida Aroeira do Itaí E não deixar de agradecer Pio Wesley Gilmar Ao nosso vice-prefeito Edilson Aos vereadores Em especial A todos vocês Que mais uma vez Fomos campeões De votos Aqui Na nossa Querida Aroeira Disse aqui Disse aqui Que em várias cidades Como Castro Neto Também falou Ia acontecer Seis coisas Primeira Castro Você sabe A nossa Coligação Iria Eleger No mínimo Oito Federais E dos oito Esse aqui Foi um dos campeões De voto E aqui na Aroeira Não foi diferente Iriamos eleger Os deputados Estaduais E mais uma vez Contaria Com a vontade Do povo E a graça de Deus Para sermos Reeleitos Deputados Estadual Pela sexta vez No estado Do Piauí Graças a vocês Da nossa querida Aroeira Do Itaí Iriamos eleger O nosso senador Wellington Dias Iriamos eleger O nosso Governador Rafael Fonteles Com mais de 56% Dos votos E tive Tem esse intertício Mas agora No domingo Nós iremos Fazer A quinta coisa Que é eleger Luiz Inácio Lula da Silva Para fechar Com chave de ouro Deus me deu a graça No dia do meu aniversário Castro Neto Bilzinho Eu estar no Maracaná E ver o Flamengo Ser campeão Vão ver de novo O Flamengo Ser campeão Um abraço A todos Fiquem com Deus E um beijo No coração E agora nós vamos cantar Aquela primeira Que você cantou Lembrei Estou bloqueado Faltou o carregueira Dá o tom Valeu Vou deixar que eu comece Lembrei Lembrei Estou bloqueado É tanta raiva misturada com tristeza E eu sozinho dando porrada na mesa De novo De novo Lembrei Estou bloqueado É tanta raiva misturada com tristeza E eu sozinho dando porrada na mesa Derrama Derrama, viu? Vamos lá Valeu, viu? Cadê o fim do viu? Eu sei do irmão do viu As mulheres do viu A mulher do viu Cadê o viu? Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, viu? Pegue suas contas Cançar os clientes A partir de hoje Você não sobe mais Você se pode dançar Eu vou mudar sua vida Meu bem Você não vai mais precisar Dar o seu pix a ninguém Oh, rapariga Ai, meu Deus Ai, meu Deus Você não vai viver Oh, rapariga Eu vou casar com você E desse cabarelo aqui Você não vai viver Você não vai viver Vai, vai Vai, vai Uhul E esse é o top luxo do Brasil Toca 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 O vale Pega suas contas Vai Cançar os clientes A partir de hoje A partir de hoje Você não sobe mais Desse Polidense Polidense Da calma Para suas colegas Eu vou mudar sua vida Meu bem Você não vai mais precisar Você não vai mais precisar Dar o seu pix a ninguém Quem se vai cantar comigo? Oh, rapariga Eu vou casar Bora, Ronaldo Motos Mercadinho E nesse cabarelo aqui Você não vai viver Oh, rapariga Eu vou casar com você E nesse cabarelo aqui Você não vai viver Você não vai viver Pra que saber meu nome? Eu sou igual a tantos Já mei e fui amado Vai Pra que saber meu nome? Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Ei, bora, viu? Uhul! Alô, meu amigo Ronaldo Motos De Kixeramubim Mercadoria, boa! Puxa, Carlinhos Nogueira! Eu não tô Cara, tô de São Paulo Mercadoria Eita, boy! Alô, Sulima Meu irmão Uhul! Major Pedro Moraes É, Flaminha Moraes Damiro Barco, cadê tu? Uhul! Vamos ver de que já nos conhecemos Primeira vez você agarrado com a mulher Vem ver no mundo Vem ver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar a cada segundo Pode ser que depois dessa noite Vem outra noite, mas outra, quem sabe? Pode ser que a vida passa, a surpresa é que esse amor Depois nunca se acabe Eu serei mais um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser O que você... Bora, Gugu! Bora, Gugu! Muito vale! Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Eu sou igual a tantos Já me... Ai, meu Deus! Meu Deus! Vai, seu Miag! Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Não me pergunte nada Puxa o Nogueirão, vai! Vai! Vem que do meu lado Foi numa festa de garoto Eu vi essa cena bela Uma nuvilha famosa Escapou pela cancela O patrão chamou aqui Um de logo em sua cela Pode o carvalo na pinta Ai, meu Deus! Me segurei no raro, velho Passa a mão no rabo dela O que eu não posso perder Ai, meu Deus! Vai, vai, vai! Me segurei no rabo dela Passa a mão no rabo dela O que eu não posso perder Minha novilha amarela Puxa o Nogueirão, vai! Vai, vai, vai! Procura de forma O Lago Torre pediu Aquela pra se gera Quando a multidão aprova O malandro toca a perna Quando passava a morena Bonita A mulher tão chegando O bacharada gritava Deixa que eu seguro ela Segurei no rabo dela Passa a mão no rabo dela O que eu não posso perder E segurei no rabo dela Se segurei no rabo dela Minha novilha amarela Picos 40 graus, aquele abraço Galera, moro 40 graus, abraço especial Cheguei no bar e derrota, estava frio meu garoto Rapariguei no estômago, e olha aí quem vem chegando Me atirei nos bastões, já saímos galocando Galoca aqui, galoca ali, galoca lá Eu nasci pra ser pra tu, meu negócio é galoca Galoca aqui, galoca ali, galoca ali, galoca lá Eu nasci pra ser pra tu, meu negócio é galoca Um abraço especial pra toda a galera da Folha Atual, Mercadoria Cheguei no abraço Todo mundo roxo gritou, cadê não pode parando Que eu vou contar mulherada, se não tem uma faltando Porque na parede mundo, tudo esquisito, galoca lá Galoca aqui, galoca ali, galoca lá Eu nasci pra ser pra tu, meu negócio é galoca Eu cheguei na capital, me direto da fronteira Com a mala da esperança, derramando pelas beiras Eu ainda estou salindo, procurando quem me queira Se acaso não quiser, na minha terra tem quem queira Ô meu parceiro Tiaguinho, Franciel e Sérginho Ô moçada boa, cuida do forró Ô namorando, uma loura, ganhando assim pra as cadeiras Tá bonito e pegadinho, que me pico pra carreira Eu gosto de agariciar, me encostando na peteira Se acaso não cuspir, na minha terra tem quem queira Meu disco vem me encostando como um pastel de carreira Procura em qualquer boteco, deve ter na prateleira Mas se acaso não gostasse, achar que é uma banheira Não preciso nem querer, na minha terra tem quem queira Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Para um pouco pra pensar Aonde você quer chegar O que não tá dando pra mim Eu tenho que ficar correndo Se a pista tá vendo E nem o bico eu tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Para um pouco pra pensar Aonde você quer chegar Por que não vai me dar rumo a outro Porque ele tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Se a pista fazendo E nem o bico eu tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro É muito luxo Se não vai me dar rumo a outro Doce e feio de mel O amor Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro E ainda teus cabelos nos ombros caindo A Índia Negro com uma noite que não tem no ar Dos larros de rosa para mim sorrindo E a doce me disse desse teu olhar Linda da pele morena Da boca pequena Que eu quero beijar Vai papai Índia Sangue no fim Tem o cheiro da flor Vem que eu quero te dar Todo o meu grande amor Você pode revirar o mundo Eu quero beijar o amor E não vai me dar rumo a outro 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 Coração tá de ponta cabeça Não entendo como eu te perder Tem uma sensação que está vivendo Uma cena louca Filme de terror Sinto que também está sofrendo Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Nos seus olhos Não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Só eu Acredito Toda briga De amor É assim Ei Esse é o top luxo do Brasil Toca O vale Daqui a pouquinho minha amiga Carla Talita Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém minha que eu Coração tá de ponta cabeça E não entende como te perder Tem uma sensação que está vivendo Uma cena louca Filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido O seu sonho Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Só eu Acredito Toda briga de amor É assim Por que me vê chorando? Bora fechando a C10 Mercadoria! Graças a Deus, excelência! Se tu Nem ao menos Quer me ver Não sei por que Eu fui te dar o meu amor Se você não, não, não dá valor Ao que sinto por você Será que você Já tem alguém Uhul Uhul E como eu Sofre por você É o Matheus, é? Bora Tiaguinho É o Tiaguinho É o Tiaguinho Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De um alguém que não te quer Que vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Que vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Eita porra, azar, bora meu prefeito, viu? A todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abra sua porta, aceita de volta O que mais importa é amar, é amar E os teus carinhos no céu de dor Sozinho estou, preciso Meu amor eu a quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor eu a quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Deu beijo de mel, olha aí pro dente Eu vou ser carente, muito seducor Não sei se um dia foi indiferente Mas se tem mais gente, a marca do amor É, o que eu mais quero é dormir no teu braço E acordar com você Meu amor eu a quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor eu a quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor eu a quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Ai meu Deus Vai, 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 vai Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o bolo dela no rolê Eu fui abrir o bolo dela no rolê Vai mexendo, vai E pra te puto Vai mexendo, mexe Chão, 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 chão Você na rua e eu em casa Vai mexendo, vai Com ameaça Hoje a gente larga Quem quer largar não passa, não te acordado Na cama pelada Amor que é varada Esperando, pois foi dar a trava Quem quer largar não passa, não tá acordado Na cama pelada Amor que é varada Esperando, pois foi dar a trava Bora se balena Bora se balena Não vai, 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 vai Tem que é rapar Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai girlcurt. Coturga Até eu chamo a mãe Fui Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o álbum dela no rolê Eu fui abrir o álbum dela no rolê E prostituta, vanda, tudo, vale, nada Cachor, safado, bandido Só chamada, recusada Você na rua, e eu em casa Porque ela tá, pisando na aneãs Hoje a gente larga Que que a naga não passa A noite acordado, na cama apelada A noite que é roada Esperando pra esfregar a raba Que que a naga não passa A noite acordado, na cama apelada A noite é roada Esperando pra esfregar a raba Que chamam a Guimarães Que eu tapa Oi, tapa Oi, tapa Oi, tapa Segurava a Sergião Vai, vai, a barca Ela ficou, tapa Oi, tapa Oi, tapa Oi, ai Oi Tapa na roça Tapa no chão do Brasil Ô, vai, gostoso kirjano Carvalhanada machuca, tutuca, embora de alguém vai ou vai Parvalhanada macchuca, tutuca O top luxo, o top luxo do Brasil E olho no olho, olha o céu a ser pera Eita porração Toca, tu vale Vai seu miag Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil E sei que acabou e tchau Olho no olho, coração vai acelerar E veja nossos filhos, você vai abandonar É a morena de picos Logo eu que sou feliz Com você perto de mim Logo eu que sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil Você que acabou e tchau Olho no olho, coração vai acelerar Eu não aceito o que você me fez É a Vanessa Vai de picos também, aquele abraço Toda moçada boa Certo, o top luxo do Brasil Bora meu prefeito Pio de Deus Nosso vice-prefeito é Dilson Teixeira Eu te amei Eu te amei Me entreguei Do jeito que alguém jamais se entregou Ai meu Deus Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar quando eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Porque você Ei Ficava surrando Já tomei o ouvido Mentira misturada com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leve Nem uma carta pra lembrar Nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Ai meu Deus Quantas vezes implorei Pra que você não me deixasse assim E me deixando a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber A coxa De amor Diga pra mim Doce, doce feito mel Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Meu ex-amor se não for fim de mundo Deu uma chance pela última vez Deu uma chance pela última vez Posta pelo de quem conta e chora Cê vê-se agora Não quer ser mais esse Fica comigo no final de semana Pensando na cabana Já tomei meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda quer dormir Você ainda quer dormir Sinta meu corpo Acertar meu rosto Receba o título de minha mulher Estão impossíveis A causa impossível Será possível Será possível Se você quiser Juro por Deus Se você me der um sim Você será por mim Eternamente amada Eu sei de morto Se eu fizer com calma Até a sua alma Ficar apaixonada Eu sei de morto Se eu fizer com calma Até a sua alma Ficar apaixonada Ai meu Deus Eu tive um amor Canta comigo Um amor tão bonito Daqueles que matam Por sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisa que a gente nunca esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Ai meu Deus Fui rico de amor Agora estou tão só Ai meu Deus Sendo assim Vou acabar ficando louco Tudo que ganhei foi pouco Não dá pra você gastar Ai meu Deus Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Oi Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que você talvez chora Se algum dia eu te deixar Ai meu Deus Sendo assim Vou procurar te esquecer Sei que você vai sofrer Sei que você vai sofrer Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Chapada dos virós Aquele abraço Garçom Pra todo mundo é igual Meu casa mais uma É banal Pois presta atenção Por favor Vai Sabe que o meu grande amor Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração Libra pra matar Tristeza Sou mesa de bar Quero tomar todas Vou me embrulhar Se eu pegar no sono Me entende no chão Aí se você pegar sua ex Com outro Sabe o que que você faz? Canta assim Vá com Deus Amor ainda está aqui Vá com Deus Tente sorrir por mim Amor meu O destino está cansado Pra vivemos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus Tente sorrir por mim Amor meu O destino está cansado Segura aí Eu te peguei no fraga E não quero explicação Você beijando o cara Que cara Agora é do forro Agora é do forro Meu perdão Eu te peguei no fraga Vai E não quero explicação É um sofredor Você beijando o cara Que cara Vou lhe dar meu perdão Não Não Você não tem coração Não, 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 não 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 quero amor A prestação Eita, simbora Sucesso apaixonado Não vá chorar, pelo amor de Deus Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor O canque falou te amo, fala que acabou E o nosso prazer infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Pelo que sair da sua vida não seja um livramento Apesar de não valer o ar que eu tô bebendo Pelo que você não liga o voto, você que segue sendo Eu quero ouvir vocês aí A maior... De que? Ô saudade do caralho! E a maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Tem amores da vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva E nesse caso eu e você somos a prova viva Começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso prazer infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida não seja um livramento Apesar de não valer o ar que eu tô bebendo Mesmo que você não liga o voto, você que segue sendo E a maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos O nome dele é Ale Filmes Eita, bora, Ale! É o seu Miag Bora sucesso pra almoçada Atenção meu parceiro Antônio G.M. Pacheco Seu cartão caixa, ela tá aqui no palco, hein Tô me sentindo carente Ou nunca mais eu ligo Bota o teu saudade da gente No palco, bora, barão, bora, barão Saudade da quica na malvada Tô sentada, malvada Gostazinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota, vai, bota, vai, bota, vai Ai, 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 ai Meu parceiro, meu parceiro Silvalena Para ações Bora, barão Tô me sentindo carente Ou nunca mais eu ligo Há, tenho saudade da gente No palco, bota, bota, vai, bota, vai Saudade da quica na malvada Você tá na malvada Bota, bora, chão de batera Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota a voz, bota a voz, bota a voz Ai, 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 gosto quando você senta Com essa cara nem marrenta, no ovo de um você faz Ai, 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 gosto quando você joga Com essa perigosa, pra gente é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara nem marrenta, no ovo de um você faz Ai, 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 gosto quando você joga Com essa perigosa, pra gente é bom demais Se resolver trocá-la, vou por um instante Termina comigo antes E para você eu sou o insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais, lança aí Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vamos embora, Arueiras! Se resolver trocá-la, vou por um instante Termina comigo antes Para você eu sou o significante Termina comigo antes Se resolver trocá-la, vou por um instante Termina comigo antes Para você eu sou o significante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Doutor Rodrigo Se resolver trocá-la, vou por um instante Como é que é, Rodrigão? Para você eu sou o significante É o doutor Rodrigo Vai chegar Termina comigo antes Resolver trocá-la, vou por um instante Termina comigo antes Para você eu sou Termina comigo antes Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer E todo o tempo é pouco Pra te amar Todo o tempo é pouco Pra te amar Sucesso, Natazinho Chama na pegada do peguinho Vai! O que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou Parece que cê esqueceu Que só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá menino o tempo Diz que no momento Precisa pensar E faz quando você passa E de volta De volta Diz que no momento Que pediu Puta que pariu Tá difícil Para eu só não aguentar Olha aqui só de imaginar E que tem outro louco Fala no meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar De que a gente vai terminar Isso é joinha, Linho Olha, do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá pedindo tempo, diz que no momento Precisa pensar E mais quando você passa E de montar, diz que esse tempo que pediu Puta que pariu Tá difícil, coração não aceitar Olha que só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar De que a gente vai terminar Daqui a pouquinho mais Seca do Vale tá pedindo no Brasil Olha meu prefeito, Biu, mercadoria Olha que eu tentei te esquecer Fale com sucesso Eu até te quero longe Fazer o gol porque é perto Vai! Do teu beijo Do teu corpo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de... Como é que é? Quem sabe por que que tu me enganou, né? É o que tu senta com garinha de neném É o que tu senta com garinha de neném Olha quem sabe por que que tu me tem Porque tu senta com garinha de neném Porque tu senta com garinha de neném É o que tu senta com garinha de neném Barulino lá no ensino Oh, 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 oh Oh, trolada, a vergonha é essa, papai Olha, Janinha Olha que eu pensei, eu pensei, eu falei com sucesso E eu até te quero longe, mas eu vou porque aperto Eu beijo no teu corpo, tu tem um toque que me deixa louco Rodei, 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 e olha onde eu tô de novo Olha quem sabe porquê que tu me tem É o que tu senta, 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 senta Olha quem sabe porquê que tu me tem Porque tu senta com garinha de neném É o que tu senta com garinha de neném Olha quem sabe porquê que tu me tem Ai meu Deus! É o que tu senta com garinha de neném É o que tu senta com garinha de neném Olha que sabe por que que tu me tem Que senta com carinha de neném Que tu senta com carinha de neném Aminona do senhor Tem algum cafezinho aí, Carlinho? Se tiver, bote pra nós Doido pra tomar uma lapada de café Depois assina aqui no Belmonte Ai! Onde é tu, Xandinho? Xandinho Um cafezinho quente, o cheiro do mar Só iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade está no coração Obrigado, meu Deus, me deixaram aqui Seguindo os passos, meu pai, com ele eu aprendi A montar no cavalo, que do coração Correr atrás de gado, ai! Obrigado, meu Deus, me deixaram aqui Seguindo os passos, meu pai, com ele eu aprendi A montar no cavalo, que do coração Correr atrás de gado, meu papai do chão Agora meu parceiro, ele vai o nosso de Wix Mercadoria O cabezinho quente, o cheiro do mar O sol iluminando o meu sertão E nós tem riqueza, tem simplicidade A diferente das iguais Obrigado, meu Deus, me deixaram aqui Seguindo os passos, meu pai, com ele eu aprendi A montar no cavalo, que do coração Correr atrás de gado, meu papai do chão Obrigado, meu Deus, me deixaram aqui Seguindo os passos, meu pai, com ele eu aprendi A montar no cavalo, que do coração Correr atrás de gado, meu papai do chão Tá pendurada na boca do cavalo Tá armando o outro corpo, do jeito de gado em feio Essa bandida rouba o coração na cama Demiante diz que ama, depois esquece de ver Vai, vai Eita, meu prefeito Bill Boca do Vale A porta de uma bodega, lagarto daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ônibus, cigarro na areia e copo na mão Não olhe o canto de hoje, jogando o cidadão Quem nunca amou e quem nunca chorou Que atira o primeiro litrão Onde está, meu amor? Tá pendurada na boca do outro cavalo Tá armando o outro corpo, do jeito de gado em feio Essa bandida rouba o coração na cama Demiante diz que ama, depois esquece de ver Vai! Tá pendurada na boca do outro cavalo Tá armando o outro corpo, do jeito de gado em feio Essa malvada rouba o coração na cama Demiante diz que ama, depois esquece de ver Onde está, meu amor? Como eu vou falar pro meu amor Que tô sofrendo por amor Que essa mano é o dela Será descobrir Eu perco ela e ela Será descobrir Eu perco ela e ela Vai! Vai! Olha meu prefeito, viu Mercadorinho Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Bom, aqui não sabe de nada 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 Bom, aqui sabe tudo Se acabou de lágrima Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai na paz e não volta jamais Quem vive de passada é museu, carangueja é quem anda pra trás, se não deu valor Viva aí, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passada é museu, carangueja é quem anda pra trás, se não deu valor Segunda-feira eu vou com bar, terça-feira eu vou também Bebe, 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 só tá pra comemorar, que não tem pra ninguém Ai meu bebê, bebe, bebe, bebe Mais raparigueiro do que eu, morro do abê, só o papai O morro do abê, só o papai, só o papai Mais raparigueiro do que eu Só o papai Só o papai E só o papai Top Luxo do Brasil Toca do Vale Você não avisou, avisou O meu coração Tava passando só de visita E o lance ia ser passando O Abenaví Aí que é perfeito Pra mim Na beira a roupa de cama Mas o teu cheiro Vai treinando em mim Dei gelar na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Com pra um beijante Quando eu acabo Sua material de limpeza Lavei a roupa de cama Tá estranhando em mim Coração esqueci Fui no supermercado Com pra um beijante Quando eu acabo Material de limpeza Minha sujeira não limpa amor Puxa do que eu não vai Puxa do que eu não vai Apenas a roupa de cama Me ajuda a roupa Música Fui no supermercado Com pra um beijante Que o novo acabou Através no limpeza Limpe o dinheiro Não limpa amor Riaxu do navio Corre pro Pajéu Vira o Pajéu Vai se pegar São Francisco O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar O Rio São Francisco O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe Ao contrário do Rio Matava com três águas E nesse desafio Eu ia direitinho Por Rio Asso do Navio Eu ia direitinho Por Rio Asso do Navio Pra ver no meu beijinho Fazer uma caçada E no viação de chucar E acordar na baçada Mas eu sei notícia da terra civilizada Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada Pra que tanto dinheiro sem o seu amor? Pra que tanto frio sem o seu calor? Pra que tanta mulher se você não está aqui? Pra que chorar se é melhor sorrir? Pra que tantas estrelas brilhando no céu? Pra que tanta amargura se você é mel? Pra que tanta esperança se você não vem? Pra que tanto ódio se eu te quero bem? Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Com você eu tenho tudo, sem você eu tenho nada Doce feitinho Lembrei que tá bloqueado É muita rada misturando com a tristeza E eu chorando dando porrada na mesa Lembrei que tá bloqueado É muita rada misturando com a tristeza E eu chorando dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Nessa casa tem roteira Seu fã caiu Variga de mim Oi, piga em mim Oi, piga em mim Mas nessa casa tem roteira Variga de mim Piga em mim Oi, piga em mim Lá no bairro onde moro tem alguém que eu adoro É lá nos trevos que é feijão Mentaram o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Por incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Se eu lavar de outros braços Vou meter piga no peito Sufocar meu coração Nessa casa tem roteira Oi, piga em mim Oi, piga em mim Oi, piga em mim Mas nessa casa tem roteira Oi, piga em mim Piga em mim Oi, piga em mim Estou apaixonado Muito doido Se o mato Daquela linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nadar no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais Esqueceram Eu não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu lavar de outros braços Vou meter piga no peito Alô, olha a morena Nessa casa tem roteira Vem cá, vem cá Eu quero que você dança aqui Eu quero que você dança Olha a vaca aí, ó Tem a calma Vip, som do meu Ceará Aquele abraço Vai, 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 vai Vai mexendo Pipoquinha Eu vou convidar Uma loura e uma morena Eu vou convidar Uma loura e uma morena Pra saber quem mexe mais Quem mexe mais Quem mexe mais Pra saber quem mexe mais Quem mexe mais Quem mexe mais Eu vou convidar Uma loura e uma gostosa Eu vou convidar Uma loura e uma morena Pra saber quem mexe mais, que mexe mais Pra saber quem mexe mais, que mexe mais Mexe lourinha, mexe morena, mexe lourinha, mexe morena Assim morena, vai Mexe lourinha, mexe morena, mexe Assim vai, assim mesmo Mexe morena, vai Valeu Tanto que eu gosto dela Ela sem lembrar de mim Morrendo de amor por ela E ela não tá nem aí Quem ama a mulher casada É só ter dois suspeitos Eu digo porque tem uma que mora aqui no meu peito Tentei esquecer dela Me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Eu sou eu Alô minha amiga Dani Quentias Aquele abraço Alô meu prefeito do Bill Alô meu irmão do Bill Eita porra zá Eu amei demais Que bem me faz Essa paixão Eu gostei demais Ninguém me faz Essa ilusão Eu recordo muito aquele tempo Me lembro o quanto bem que eu te quis Tudo é solidão Ultimamente Que saudade Como a gente era feliz A puta está No ar O raio não parava de tocar Nós dois e um Agora só me resta recordar Eu quero Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Eu quero Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Obrigado meu prefeito Obrigado a todos vocês Tá nesse forrozão com a gente até agora Obrigado a todos vocês 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 Obrigado a todos vocês